E aí pessoal do canal do Avião, é da mais uma vez aqui para mais um pouso aqui no aeroporto de Suracaba E um pouso completo para você, você pode clicar no canal junto com você Não esqueça de deixar seu like, se você não deixou, compartilhe com seus amigos E você pode também se inscrever no canal se você não é inscrito Constantemente está no esforço tendo aí novos modelos para você Olha aí pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, até lá